E aí Agora ficou um mod que está quase pronto, mas aí está dentro, que é o mod versus o sangue Três mods do game E mais três mods que vocês sabem é dez vezes, mas dessa vez é um mod. Vamos começar com ele, que é o vendedor de cachorro quente de merda, meus companheiros. Nosso segundo é versus o sorvete, que é um mod que a cada música passa, o seu sorvete derrete e vira macabé. É um mod que a cada música passa, o seu sorvete derrete e vira macabé. É um mod que a cada música passa, o seu sorvete derrete e vira macabé.